O acidente aconteceu na avenida Noé Mendes, próxima às hortas comunitárias do bairro de Iseu. A vítima é o aposentado Cícero Arcanjo de Brito, de 72 anos. Segundo testemunhas, ele pilotava esta moto quando perdeu o controle e bateu na lateral desse caminhão. O popular disse que ele vinha trafegando pelo acostamento. Ele não percebeu que o caminhão vinha por trás dele. Ele foi fazer um desvio aqui de um carro que estava estacionado aqui. Aí quando ele foi desviar, pegou na carroceria do caminhão. Aí automático ele caiu embaixo do caminhão. Os familiares entraram em desespero ao ver o corpo do aposentado estendido ao chão. O motorista do caminhão prestou os primeiros socorros, mas deixou o local em seguida. A perícia esteve presente para investigar a causa do acidente.